Janeiro de 2023 foi um mês de recorde histórico aqui do canal. Pela primeira vez eu consegui acumular um milhão de visualizações em um mês. E eu sei exatamente por que que isso aconteceu. Então nesse vídeo eu vou abrir os meus números com vocês. Vou mostrar tudo que aconteceu em janeiro e vou contar como eu consegui fazer isso. Para que você possa usar das mesmas estratégias que eu usei pra eu conseguir essa proeza aqui no meu canal pra ter um milhão de visualizações por mês no seu canal também. Bora comigo? Oi gente, eu sou a Pathy. Bem-vindos de volta ao meu canal e a esse vídeo super especial porque quem aqui é da época ali desde o comecinho do canal onde eu fazia vídeos pro quadro hashtag estatísticas que era um quadro que eu abria mês a mês ali todos os números do meu canal. Pois é, nesse vídeo vocês vão poder matar um pouquinho da saudade do estatísticas porque eu vou abrir todas as estatísticas aqui do mês de janeiro de 2023 com vocês. Mas esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque junto com as estatísticas eu quero dar várias dicas também de coisas, de estratégias que eu usei ali pra eu conseguir esse resultado no mês de janeiro pra que vocês também consigam mirar ali no um milhão de visualizações por mês e decolar esse foguete junto comigo. Então sem mais delongas, bora pros meus números? Acabei de tomar banho, nem sequei meu cabelo, não tive nem tempo de secar o cabelo hoje porque eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo com vocês. Mas então se tiver um frizzinho no meu cabelo porque geralmente ele seca com frizz, vocês relevem, tá bom? Então bora pras estatísticas. Vocês estão preparados pra alguma coisa muito especial? Porque eu tô preparado pra mostrar pra vocês. Vou começar a compartilhar a tela aqui agora e... Tcharam! Olha esse gráfico, gente! Peraí que deu uma bugadinha. Gente, eu nunca tinha visto isso aqui no meu canal. Record histórico, não apenas de número de visualizações, mas também de faturamento. Essa aqui foi a maior receita que eu já ganhei no meu canal desde que eu comecei a ser monetizada. Vou até trocar aqui pra real. Mais ou menos aí quanto que eu vou ganhar. Peraí, peraí. Tomara que a cotação do dólar esteja tão boa assim quando eu for sacar, né? Mas enfim, gente, olha que especial! Enfim, bora esmiuçar esses números então, né? Depois do surto, a gente explica. Então vamos lá, gente. Um milhão de visualizações no mês de janeiro de 2023 que está filtrado aqui. Descendo aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa listinha aqui de seu principal conteúdo no período, que foram os vídeos que mais tiveram visualização nesse período aqui que eu filtrei, que é janeiro de 2023. Então quando a gente dá uma olhada aqui, eu quero chamar atenção pros tópicos dos vídeos que mais tiveram visualização no mês de janeiro. Então vamos lá e vocês já vão entender por que que eu tô fazendo isso. Como criar e configurar um canal no YouTube em 2022, né? Que foi o do ano passado. Em segundo lugar, como criar em 2023. Por que que eu fiz isso? Porque eu já tava antenadinha, sabendo que começo de janeiro é o momento ideal pra postar esse tipo de vídeo, porque vira o ano, a galera tá ali empolgada pra criar um canal e tal. Então sempre que vira o ano, eu já deixo engatilhado ali esse vídeo, porque sempre tem alguma atualização no YouTube, mudar as páginas tudo, e quando você vai criar um canal já é tudo diferente, né? Então sempre grava um vídeo atualizado no começo do ano. E aí em terceiro lugar, como conseguir mil inscritos no YouTube rápido, a nova monetização do YouTube, monetização do Shorts liberada, que foi um vídeo aí, né, de um assunto super atualizado, né, que tá rolando no YouTube. Como conseguir as 4 mil horas pra quê? Pra monetizar, né? Gente querendo monetizar a partir das 4 mil horas e a partir dos Shorts, assistindo os meus vídeos. Como fazer o seu primeiro vídeo no YouTube, que foi um vídeo que eu criei inspirado nesse vídeo aqui. Primeiro vídeo do canal do YouTube, que é o segundo vídeo mais visto do meu canal. Ele tá quase batendo um milhão de visualizações nesse vídeo aqui. Só que eu tinha postado aí em 2020, tá prestes a fazer 3 anos esse vídeo aqui que eu já tinha postado, então eu criei um novo vídeo, eu recriei o vídeo com novas dicas, né, de acordo com todo o conhecimento que eu adquirei nesses últimos 3 anos. Depois, como criar a capa do seu canal pelo celular, o jeito certo de postar vídeos no YouTube. Vocês separaram um padrão nessa listinha aqui de vídeos? Pois eu reparei. Essa lista aqui de vídeos, que foram os vídeos mais vistos de janeiro de 2023, estão todos pendendo para quem está começando um canal no YouTube. O que faz todo sentido, porque o que que acontece? Janeiro é um mês que, naturalmente, as pessoas já começam querendo tirar as metas do papel e querendo começar, e querendo tirar o projeto de ter um canal no YouTube do papel. Então, todos esses vídeos aqui provavelmente foram assistidos por pessoas que estavam querendo crescer no YouTube. E qual que foi a minha sacada no mês de janeiro? Sabendo disso, dessa sazonalidade que existe aí no meu nicho, e do fato de janeiro ser o melhor mês para o meu nicho, eu estruturei no meu calendário de conteúdo vários vídeos que quem estivesse começando um canal no YouTube pudessem se interessar em assistir. Então, ó, esse vídeo foi postado em janeiro, esse vídeo aqui também foi postado em janeiro, Esse vídeo aqui também foi postado em janeiro, ó, um, dois, três, quatro, esse aqui também foi postado em janeiro. Então, dos dez vídeos que mais tiveram visualização, quatro vídeos foram postados em janeiro. E no total, janeiro foram oito vídeos que eu postei. Então, de oito vídeos que eu postei, quatro vídeos entraram para essa lista aqui de vídeos mais vistos em janeiro. Por quê? Porque entendendo o comportamento do meu público no mês de janeiro, eu criei para o meu público os vídeos que o meu público queriam assistir. porque eu sabia que isso aconteceria no mês de janeiro, ali na virada do ano. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso que eu estou falando? Duas coisas muito importantes que eu quero que você anote aí se você quer conseguir ter muitas visualizações todo mês no seu canal. A primeira delas é entender o comportamento do seu público no decorrer dos meses do ano. Porque isso muda. Em absolutamente todos os nichos muda. Vou dar um exemplo bem X, assim, para que vocês possam entender que isso realmente é aplicável em qualquer nicho que você tenha. Se você tem um canal de plantas, plantas, você pode pensar, nossa, mas beleza. O pessoal quer ter planta em qualquer época do ano. Só que tem plantas que florescem em certa estação do ano. Tem plantas que geralmente caem as folhas em certa estação do ano. Então, entendendo isso, você pode estruturar ele no seu calendário de conteúdo. Vídeos sazonais no decorrer dos meses. Porque provavelmente esses vídeos serão os vídeos que a sua galera vai estar procurando naquele momento. E se naquele momento que a galera está precisando desse vídeo no seu canal, você vai lá e posta esse vídeo, entrega para ela o que ela está querendo. Gente, é claro que o seu canal vai ter visualizações. Então, entender quem é a galera que está assistindo os seus vídeos e o que essa galera está querendo assistir em cada mês do ano é fundamental. Eu sei, eu tenho plena consciência que janeiro é o melhor mês do meu canal. Por esse motivo que eu acabei de falar para vocês. Que vira o ano, todo mundo querendo tirar projetos do papel. Então, eu tenho essa clareza sobre o meu público. E sobre o seu público, você tem essa clareza? Quando que as pessoas estão mais pesquisando os assuntos do seu canal? Esse é o primeiro conselho. E o segundo conselho, fique bem atento em todas as tendências e atualizações que estão rolando no seu nicho. Porque, por exemplo, no meu nicho tem várias coisas mudando, várias coisas acontecendo, shorts sendo monetizados, essa história aí de shorts e tal, todo mundo querendo saber, todo mundo querendo vir aqui para o YouTube para assistir shorts. Então, o que eu fiz? Criei vídeo de a nova monetização do YouTube, criei vídeo explicando como que vai funcionar a monetização do shorts. Eu que não sou boba nem nada, eu estou super antenada em todas as tendências do meu nicho. Fico atenta às datas das atualizações que vão acontecer as coisas aqui no YouTube para que assim que solte já tenha um vídeo ali no meu canal e eu seja uma das primeiras a postar. Porque se eu conseguir fazer isso, as pessoas vão assistir os vídeos do meu canal, mesmo as pessoas que não me conhecem. Porque elas vão estar querendo saber sobre aquele assunto. vocês entendem? Então, se você quer ter muitas visualizações todo mês no seu canal, entenda essas duas coisas. Estruture o seu calendário de conteúdo de uma maneira estratégica. Tenha estratégia nos vídeos que você posta. Manter a sua frequência de postagem é muito importante, mas postar por postar só para cumprir tabela, só para falar que está postando, não faz sentido. Então, saiba o porquê de cada vídeo que você está postando. Quando eu postei o vídeo de como criar um canal no YouTube em 2023, eu já sabia que esse vídeo teria muita chance de explodir. E no dia que eu postei ele, ele não ficou em primeiro lugar ali na classificação, não, viu? Porque as pessoas demoraram um tempo até chegar nele. Mas daí, no decorrer do mês de janeiro, as pessoas foram realmente chegando nele como previsto, porque eu já imaginava que isso fosse acontecer baseado em quê? Dados das minhas estatísticas do YouTube Studio que eu estudo, eu analiso ali, ó, fechou o mês, eu vejo... Nossa... Fechou o mês, eu vejo o que é que mais deu certo, o que é que mais deu errado, para chegar no ano que vem, no mesmo mês, eu ir lá e consertar e recalcular a rota. Então, foi assim que eu consegui. Vocês acham que eu nunca quis bater um milhão de visualizações no meu canal? É claro que eu já quis, mas eu nunca tinha conseguido antes. Por quê? Porque eu ainda não tinha esse nível de clareza do meu público, porque eu ainda não tinha todas essas informações que hoje eu tenho no meu canal, depois de quase três anos aí de canal. Então, gente, estatísticas, eu já falei mil vezes, para vocês vou falar mil e um. É o ouro. Não ignorem as estatísticas do canal de vocês. Aprendam com elas. Sério. Mas agora vamos continuar mostrando. Subindo aqui nessa página, o YouTube me deu alguns recadinhos. Então, o que afetou o desempenho do seu canal no mês passado? Mais vídeos publicados, seu canal ganhou mais inscritos e mais pessoas assistindo seus vídeos, gerando mais receita para o seu canal. Quando o YouTube falou mais vídeos publicados, eu realmente publiquei mais vídeos que o normal. Só que, por quê? Porque eu publiquei shorts também no meu canal no mês de janeiro. Só que você pode estar pensando agora, ah, beleza, Paty, você só bateu um milhão de visualizações porque você está postando shorts. Não necessariamente, porque eu estou postando shorts desde outubro no meu canal. Eu postei shorts em outubro, em novembro e em dezembro. Acho que outubro e novembro foram os meses que eu mais postei shorts no meu canal. Janeiro nem foi um mês onde eu foquei tanto nisso. Eu não criei shorts nativos para o mês de janeiro, quase nenhum. Eu simplesmente usei aquela estratégia de pegar vídeos prontos, recortar uma parte ali naquela função remix dos shorts e repostar. Então não foi meu foco no mês de janeiro. E se a gente vem aqui em conteúdo, o YouTube filtra para a gente, né, o que foi visualização de vídeo longo e o que foi visualização de shorts. Então dá uma olhada aqui nos meus números quando o YouTube se eu te carregar. Vou tomar até um cafezinho aqui. Então, ó, de todas essas visualizações que eu tive no mês de janeiro, 883 mil foram de vídeos longos. O que significa que apenas 130 mil foram de shorts. pra vocês verem que, assim, shorts ajudaram? Ajudaram, ajudaram um pouquinho. Se eu não tivesse postado esses shorts aqui no meu canal, eu não ia ter batido um milhão de visualizações. Mas, ó, a maioria das visualizações vieram de vídeos longos. Quando a gente vem aqui em tudo, ó, ele conta pra gente. Eu postei nove vídeos no mês de janeiro e sete shorts. Desses shorts, eu vou até entrar aqui no meu canal, não tava nem no script aqui do meu roteiro pra contar pra vocês quantos shorts eu recortei. O primeiro shorts que eu postei em janeiro foi esse aqui que foi corte de vídeo longo. 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 Esse aqui foi um vlog da... Então, de sete shorts que eu postei, cinco foram cortes de vídeos longos e dois foram shorts que eu gravei pra realmente ser shorts e não ser vídeos longos. Então, vocês entendem o que eu fiz? Eu fui ligeira, galera, eu fui ligeira. Sejamos ligeiros no canal de vocês também. Deixa eu só mostrar pra vocês que quando a gente vem aqui nos gráficos de ganho de inscritos, janeiro foi um mês muito bom. Eu não ganhava tantos inscritos assim desde janeiro do ano passado. Mas janeiro do ano passado foi um mês um pouco melhor pra mim de ganho de inscritos. Esse não foi um recorde pra mim de ganho de inscritos aqui no canal, beleza? E aí, quando a gente vem aqui em tudo, a gente vê que desses mais de 17 mil inscritos que eu ganhei, 15 mil foram de vídeos longos. Pra vocês verem a importância dos vídeos longos aqui no meu canal. Só 246 inscritos de shorts. Mas isso não vai me fazer desistir dos shorts, viu gente? Eu acho que eu ainda não encontrei meu formato. O algoritmo também não conseguiu encontrar direito as pessoas que têm interesse em consumir os meus shorts. Então eu vou seguir nessa tentativa que uma hora vai. Uma hora eu explodir. Eu confio. E ó, a maior parte das pessoas que me encontraram foi a partir de pesquisa do YouTube. Ou seja, a galera pesquisando sobre esses vídeos que tiveram mais visualizações, né? De como criar o canal, o primeiro vídeo do canal, etc e tal. Quando a gente vem aqui em público, olha que interessante. 82,5 mil espectadores recorrentes. Ou seja, a galera que sempre tá acompanhando o meu canal. Mais de 80 mil. Que provavelmente viu mais de um vídeo, né? E quando a gente olha em espectadores únicos, 331,6 mil espectadores únicos e mais de 17 mil inscritos ganhos aí. O que é muito bom. Quando a gente vem aqui na receita, receita total, 11 mil. Que foi a maior de todas, ó. Quando a gente olha aqui, a gente consegue ver. E aqui, já apareceu esse quadrinho novo. Que separa monetização de vídeos e monetização de shorts. Nos shorts, eu ganhei um total de R$3,58. Mas aqui, a monetização de shorts ainda não tava valendo, tá, gente? Então, fiquem tranquilos que vamos considerar isso aqui, né? Não vai ser isso aqui. Não precisem surtar. Depois que fechar o mês de fevereiro, eu gravo um vídeo falando sobre monetização de shorts, RPM e tal. Mas não se apeguem nisso aqui, que isso vai mudar no decorrer do mês de fevereiro. E o conteúdo que mais gerou receita, ó. Entre os top 5 conteúdos que mais geraram receita, dois que apareceram aqui foram vídeos que eu postei no próprio mês de janeiro. Então, ó. Um vídeo que eu postei em janeiro me deu R$850,00 e outro R$711,00. Só pra ela não ficar de fora dessas, né? Que é a aba comunidade que eu falo tanto, gosto tanto, incentivo tanto vocês postarem. Olha que bonitinho isso aqui, gente. Só os posts da aba comunidade que eu fiz no mês de janeiro geraram mais de um milhão de impressões pro meu canal também. Bateu um milhão de impressões no mês de janeiro. 48,6 mil likes, 327 novos inscritos ganhos. Vai marcando bobeira, gente. Vai não confiando na aba comunidade de vocês pra ver. Então, o que que a gente pode tirar de aprendizado de tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês? Ó, só pra vocês verem, média diária do mês de janeiro, nos dias que eu tava postando, ó, 38 mil, nos dias que eu não tava postando, 29 mil, ó, 48 mil visualizações, gente. Realmente, nunca tinha visto números tão expressivos assim no meu canal. Quer conseguir números tão expressivos assim no seu canal também? Primeira coisa, entenda que é um processo. Eu levei quase 3 anos de canal pra eu conseguir isso aqui. Eu desisti porque eu não tinha conseguido antes? Não. Eu continuei postando, eu continuei estudando, eu continuei testando e hoje em dia o meu canal está estruturado dessa maneira concreta que os gráficos, eles não variam de um mês muito pro outro porque eu já entendi ali a sazonalidade de um mês pro outro. Eu já tenho clareza do que que as pessoas que me assistem querem assistir, o que que elas estão pesquisando. Eu tô sempre ligadinha ali nas trends, nas atualizações que estão rolando do YouTube, no que que a galera tá querendo saber. Tô sempre ouvindo o que as pessoas estão me pedindo, estão lendo ali os comentários, acatando sugestão de vídeo de vocês. É isso que você precisa fazer se você quer conseguir bater aí esse número de um milhão de visualizações por mês ou até mais porque tem canal que é muito grande aí no YouTube que olha um vídeo desse e fala um milhão de visualizações por mês não é nada, isso é muito pouco. Imagina a gente chegar nessa fase, gente? Que fase, hein? Será que um dia eu vou chegar lá? Não sei, por conta de tamanho de nicho, né? Eu já comentei isso em alguns vídeos aqui do meu canal que cada nicho tem um tamanho de audiência, né? Então não tem como eu esperar ter um bilhão de visualizações por mês aqui no meu canal porque meu canal tem lá suas limitações, né? É um canal em português, já começa por aí. É um canal nichado, né? Sobre crescer no YouTube que não é todo mundo do Brasil que tem interesse em crescer no YouTube do Brasil e outros países que falam português, né? Então assim, tem todas essas limitações e ter essa clareza também é importante pra eu não ficar ali na síndrome do impostor de ficar me comparando com canais que não fazem nenhum sentido eu me comparar. Por exemplo, canais que tem nichos bem mais abrangentes que o meu, canal de games, canal de maquiagem, canal assim de assuntos mais gerais que naturalmente vão ter mais pessoas interessadas em assistir os vídeos do que o meu canal. Então clareza, gente. Clareza é a palavra. Clareza de sazonalidade, de tendência, de atualizações de público de tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa com ele a partir dos meus números, espero que vocês saiam dele se sentindo inspirados porque eu estou super inspirada agora depois de ter esses resultados. É muito especial, né, gente? Eu estudar tanto, estruturar estratégia e tal e ver, ver o resultado concreto de todo o meu trabalho. Então não desistam do sonho de vocês, continuem batalhando que esses números vão chegar pra você também. E aí, bora decolar esse objeto. Eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau! 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 Tchau!